Pronto, então nós vamos começar. Doutora Liana, rapidinho, só para dizer que a gente está fazendo a gravação, para depois disponibilizar no nosso canal e as pessoas também que estão ao vivo com a gente. Este é o ambiente de web palestras do Núcleo de Telesaúde da Secretaria Estadual de Saúde do Pernambuco. Eu sou Thalita, faço parte da equipe de teleeducação e hoje nós temos a honra de receber doutora Liana, que é médica, neonatologista, coordenadora do Programa de Residência de Neonatologia do Hospital Agamemnon Mangalhães e diversas outras atribuições que ela tem no SUS e com certeza uma grande profissional que tem feito uma diferença enorme nas nossas vidas, especialmente nas vidas dos RNs, dos recém-nascidos. E hoje a gente vai conversar sobre os cuidados ao recém-nascido em tempos de pandemia. Eu vou desligar minha câmera porque agora a gente vai aprender muito com a doutora Liana. Vocês fiquem à vontade para escrever, para enviar comentários e depois a gente volta para a discussão. Que tenhamos um excelente momento de educação permanente. Eu agradeço muito as palavras de Thalita, eu sou Liana, sou neonatologista e trabalho já há um tempo no Hospital Agamemnon Magalhães, onde a gente fez a implantação da residência, fui coordenadora da OTI e hoje a gente está com a residência aí fazendo, nesse momento de pandemia, fazendo muita aula online e usando muito as ferramentas digitais. E agradecer o convite, agradecer o apoio, agradecer as palavras amigas. De amiga a gente sempre tem alguns reconhecimentos a mais. E dizer a vocês que a gente vai tentar passar um pouquinho do que a gente conseguiu em revisão de literatura entender mais sobre os cuidados com o recém-nascido nesses tempos de pandemia. Eu não vou conseguir acompanhar muito o chat, mas se vocês quiserem fazer alguma pergunta ou vocês quiserem parar em algum momento, vocês podem colocar a mãozinha e fazer no chat que aos poucos eu vou tentando responder o que vocês forem sinalizando e no final Thalita vai entrar para a gente fazer um momento de discussão, tá bom? Primeiros objetivos do que a gente veio aqui dizer é uma noção geral sobre o vírus, porque aí a gente vai acarretar diversas outras ações, né? A sala de parto, que é um momento importante, os primeiros dias e o nascimento, a amamentação, a vacinação e a poericultura. E aí a gente vem falar desse grande COVID-RNA vírus. A gente só vê que o COVID é um RNA vírus, ele tem uma capa de gordura e proteína em que a gente, essa capa de gordura e proteína é o que dá segurança para a gente, para que a gente na lavagem de mãos, para com o uso do álcool gel e medidas simples de higiene, a gente consiga fazer com que o vírus automaticamente ele se desmanche e a gente não consiga se contaminar e não, na verdade, é a característica do vírus, a conformação do vírus que a gente já induz a gente a saber que é seguro a lavagem de mãos com água e sabão, né? É um vírus que ele aparece pela primeira vez, como todo mundo já sabe, em Wuhan, em dezembro de 2019, chega a ser uma pandemia, então a OMS classifica como uma pandemia em 30 de janeiro de 2001 e tem o primeiro caso no Brasil no dia 26 de fevereiro de 2020, que foi um homem de 61 anos em São Paulo, ele aparece nesse nosso primeiro caso no Brasil. Daí a gente já teve realmente essa progressão de curva que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Em relação à manifestação clínica, a gente sabe que o COVID-19 faz uma síndrome gripal e essa síndrome gripal dá diversas características de manifestações. Essa manifestação hoje, no protocolo da Secretaria de Saúde, ela se divide em alguns tipos, desde um resfriado comum ou até aquela pessoa que é uma pessoa que está contaminada, mas é completamente assintomática. Tem as oligosintomáticas, um resfriado comum, uma coriza nasal, uma tosse, uma síndrome gripal, vai para uma pneumonia viral. Podemos ter pneumonia grave, podemos ter a síndrome de desconforto respiratório agudo, a sepse e o choque séptico, né? E aí falando de evolução, a gente tem muito visto os casos em que no quarto para o quinto dia de evolução dos primeiros sintomas, ele é onde a gente identifica o maior número de gravidade, de início da gravidade dos sintomas, tá? Gestante. E aí me falam muito da... A gestante é um grupo de risco. O que a gente sabe do vírus, a gente está aprendendo no momento, certo? E aí, inicialmente, pensava-se, e o Ministério da Saúde corrobora com isso, de que a mesma quantidade, a mesma comorbidade ou a mesma gravidade que a gestante teria seria a mesma da idade dela, do grupo de faixa etária dela que teria. Mas, ao longo da pandemia, ao longo do tempo, foi visto que cada vez mais as gestantes, elas evoluíam com quadros mais graves, certo? Ou o maior número de gestantes passaram a ter COVID e agravaram mais. Isso, no momento, não dá para a gente identificar nesse momento. A gente vai falar um pouquinho mais para frente da transmissão para o FET, na hora do nascimento e transmissão vertical, mas eu acho importante, porque aí o que o Ministério da Saúde faz? Quando ele percebe que as grávidas podem evoluir com uma maior gravidade, ele coloca as gestantes nos grupos de risco. E aí ele faz com que a gente tenha um zelo maior pela gestação, né? E é onde a gente precisa estar bem conceituado isso e a gente está bem presente na vida da gestante. Até porque a gente, nesse mundo onde a gente não está podendo ter contato, onde a gente não está podendo abraçar, essa gestante, ela vai ter uma infinidade de dúvidas, ela vai ter uma ansiedade imensa, e aí a gente vai precisar confortá-la em todos os momentos. Falando sobre transmissão vertical, né? Hoje não existe comprovação nenhuma de transmissão vertical. A via de transmissão é por gotícula. Gotícula, quando a pessoa fala, né? Quando a pessoa tosse, quando a pessoa espirra. Quando você vai fazer algum procedimento, essa gotícula pode se transformar em aerosol e ela ficar suspensa no ar, né? Por isso que quando a gente vai fazer algum tipo de intubação ou algum tipo de procedimento em via aérea superior, a gente tem que tomar precaução para o aerosol e contato. Porque se você pega numa gotícula e passa a mão nos olhos ou passa a mão na boca, você também está transmitindo. Então a via de transmissão hoje a gente sabe que é por gotícula, certo? Então deixar muito centrado nisso. E que a transmissão vertical, hoje, ela não está comprovada. Mas que a gente continua pesquisando sobre essa possibilidade. Por que a gente continua hoje pesquisando sobre essa possibilidade? Já que a maioria dos trabalhos disseram que no líquido amniótico não se viu nenhuma possibilidade de vírus no cordão umbilical e na placenta. Porque é um vírus novo. E é um vírus que a gente cada vez mais, a gente tem pesquisado e é necessário pesquisar sobre ele. Em Wuhan, na China, eles não deixam essa possibilidade de transmissão vertical como nula. Ele fala que atualmente a gente não tem essa comprovação de transmissão vertical. Está certo? No Brasil, e aí é só para botar esses dados, são de quarta. A gente tem 125.216 casos confirmados, 8.536 óbitos. No estado de Pernambuco, a gente tem 9.881 casos confirmados, 803 óbitos. Realmente é um número bem significativo. Claro que em cada estado a gente está cursando com uma curva diferente, mas, ao que se indica, Pernambuco está chegando ao topo da curva ou está no topo da curva ou está chegando nesses próximos dias ao topo da curva. E aí, quando a gente fez uma retrospectiva aqui, primeiro do que era o vírus, que é um RNA vírus, tem uma capa de gordura, fácil de resolver. A gente, com a lavagem das mãos, a gente resolve muita coisa com a máscara. O uso da máscara para que a gente mantenha o distanciamento social ajuda bastante. A gente viu, fazendo uma retrospectiva também, que a gestante tem que tentar em um grupo e ter salvaguarda, porque algumas gestantes estão evoluindo graves. Então, a gente tem que ter esse olhar sobre a gestante. A gente viu que a transmissão é por gotícula e que a gente não tem comprovação de transmissão vertical. E aí, nesse momento, a gestante passou o pré-natal dela todo, a gente para na maternidade. E aí a gente vai para a maternidade. E aí agora a gente tem que pensar, o RN, esse RN que vai nascer comigo agora, ele é um RN suspeito ou não? E aí a gente tem que pensar qual RN é suspeito. O RN, ele vai ser suspeito quando toda mãe com infecção suspeita ou confirmada de COVID entre 14 dias antes do parto e 28 dias após o parto. Então, esse RN, ele tem que ser considerado e tratado como suspeito. Ou o RN que ele foi diretamente exposto à pessoa contaminada pelo COVID-19. Seja ele profissional de saúde ou seja ele um familiar, seja ele o pai, seja ele um avô, um tio. Então, ele é um contactante de COVID. Todas essas duas populações, a gente vai tratar como RN suspeito. Claro que o RN que foi exposto é um RN que ainda já nasceu. Então, na maternidade chegou, a gente vai tratar com a mãe. Então, a gente vai fazer uma anamnese com a mãe. E essa anamnese tem que ser realmente muito bem feita. Porque a gente pode ter mães oligosintomáticas, né? Então, perguntar, fazer todo aquele questionamento sobre se a mãe teve o resfriado, se teve febre, se teve tosse, se teve anosmia, a falta de cheiro ou a falta de gosto nos últimos dias. Então, tudo isso entra numa classificação para a gente identificar se essa gestante é suspeita ou não. Certo? Sendo um RN suspeito, a gente vai partir, que a gente fez a gestante toda a anamnese, a gente vai partir para a sala de parto. E aí, minha gente, a gente tem que estar muito bem estabelecido na cabeça da gente. A gente vai seguir a mesma sequência que a SBP manda a gente seguir, né? Para a sala de parto. Então, a equipe e o material de sala de parto devem seguir as mesmas orientações e imaginando a via de transmissão, que é por gotícula. Certo? A infecção, o risco de infecção desse bebê, ele é pós-parto. Porque se o menino está dentro da placenta e ele nasce sem infecção, porque a gente não teve transmissão vertical, o risco está, na hora em que ele nasce, o contato com a mãe ou com o ambiente contaminado, ou com uma pessoa que surge contaminada. Lembrar que o vírus foi detectado em fezes e urina. Então, a via de parto será a via de parto obstétrica. Então, a mãe ser suspeita ou não do COVID ou confirmada de ser suspeita de COVID, isso não vai direcionar qual é a via de parto. A via de parto continua sendo uma escolha obstétrica, está certo? Sobre necessidade do parto, da gestação. Porém, o vírus foi detectado em fezes e urinas. Na hora do parto normal, a gente ter o cuidado desse bebê não entrar em contato com fezes e urinas, porque pode ser uma fonte de contaminação. Certo? E lembrar que um em cada 100 nascidos necessita de intubação orotraqueal ao nascimento. E a gente não tem como saber quais são, ou nem dividir antes do nascimento, quais são esses bebês que vão ter essa necessidade ou os bebês que não vão ter essa necessidade. Então, o que se indica hoje é que se entre paramentado. Se a mãe tem uma possibilidade, uma suspeita de COVID-19, a equipe por inteiro tem que estar completamente paramentada. E aí a gente segue a paramentação de EPIs do Ministério da Saúde. Uma boa anamnese, isso é fundamental. E aí eu vou repetir aqui várias vezes. Por mais que a mãe refira que não tem... Eu estou ótima, mas uma boa anamnese sempre deve ser feita. As perguntas devem ser feitas para que sejam respondidas. O material de sala de parto deve ser sempre checado por total. E a paramentação deve estar sempre à mão de toda a equipe, tá? Para a recepção do recém-nascido, o que é o ideal? O ideal é que seja em uma sala separada. Para que você consiga manter esse distanciamento. De preferência, uma sala com fluxo laminar. Mas eu não poderia ser tão inreal aqui. A gente está dizendo que todas as salas dos nossos centros obstétricos, eles vão ter fluxo laminar. Então, se você estiver em um local que não seja na sala do centro cirúrgico ou na sala de parto normal, que você possa dar essa assistência em outro local, muito bom, faça em outro local. Se tua maternidade está lotada e você não tem a possibilidade de fazer essa assistência, faça um distanciamento da mãe de, no mínimo, dois metros. Então, coloca, reloca teu becinho para tu dar assistência, no mínimo, dois metros da mãe. Tá certo? Do ponto de vista de clampeamento umbilical. O clampeamento vai ser oportuno. Ele vai seguir os mesmos critérios que a gente seguia anteriormente, seguindo o IFF, as boas práticas ao nascimento, tá? Que a gente já tinha mais do que bem estabelecido isso. Qual é a diferença? A gente não vai pôr esse bebê no tórax da mãe. A gente não vai fazer o contato desse bebê no tórax da mãe, porque vai ficar com uma proximidade muito grande das vias aéreas da mãe. E aí, nesse momento, a gente vai fazer essa restrição. Mas o tempo de clampeamento será o tempo necessário que a gente... Isso é uma discussão vasta, mas que todo mundo já tem bem estabelecido isso. Banho. Então, a gente viu muitos questionamentos sobre banho. E aí, eu achei importante a gente conversar um pouquinho sobre banho aqui. Não é necessário fazer o banho do recém-nascido. E hoje a gente sabe que o vernix protege o bebê. Como em vários trabalhos não houve a detecção do vírus no líquido amniótico, a gente tem segurança para deixar esse bebê com o vernix dele e não precisar dar banho ao nascimento, tá? Contato pele a pele. Fazer algumas considerações aqui. O contato pele a pele imediato na sala de parto, os protocolos vão divergir um pouco. O ideal e o que o protocolo da EBSER, Santa Catarina, o protocolo de São Paulo relata e o protocolo da SBP também fala, é que o ideal é que, quando a mãe sair de sala de parto, que ela retire aquelas roupas, aqueles panos, na verdade, úmidos, sujos, de sangue, de secreções. Faça uma higiene. Troque a máscara que ela estava durante o procedimento. Coloque uma nova máscara, lave as mãos e aí sim a gente faça o contato pele a pele, tá certo? Então, nessa sequência, para que a gente consiga dar a segurança para esse bebê, que ele já faça o contato pele a pele com a mãe, já com uma higiene adequada e que se existir algum vírus naquele ambiente, que em algum procedimento ou por gotículas venha a estar junto dessa mãe, a gente já tenha conseguido fazer a higienização, certo? O transporte, que aí é de praxe, né? Todo RN dele deve ser transportado em incubadora. E aí, a gente... o bebê nasceu. Então, a gente já teve... a gente já sabe como é o vírus, a gente já sabe como é a transmissão e a gente já teve o momento do nascimento. O bebê nasceu, a gente vai... os bebês normais... que nasceram, a gente vai... os suspeitos, eles vão estar todos em isolamento. Seja ele prematuro, seja ele termo, seja ele sintomático ou seja ele assintomático. A gente vai só dividir aquele que o bebê é assintomático e o sintomático. É aí que a gente vai fazer nossa decisão, né? O bebê que vai para alojamento conjunto, o bebê é aquele bebê termo, que nasceu bem, mas a mãe é suspeita. Quais os cuidados que a gente vai ter sobre ele? A gente vai colocar esse bebê em um beijo distanciado da mãe, vai dar as orientações completas para a mãe, para a higiene de mão e troca da máscara, tá? A cada duas horas. Então, a gente vai continuar esse bebê próximo, perto da mãe ou com a mãe, vamos dizer assim, mas a gente vai manter um isolamento, um distanciamento da mãe e ensinar a mãe repetidas vezes que da higienização das mãos, do uso do álcool gel, do uso da máscara. Então, isso é uma constante que todo profissional de saúde, a gente deve estar repetindo sempre. E aí, aquele paciente que não nasceu bem, né? E aí eu digo, a gente volta aqui, que é, a gente vê o alojamento conjunto, é aquele bebê que vai ficar com os cuidados da mãe, né? A UCI, o bebê que vai, porque é aquele menino que precisa de cuidados intermediários. E para a UTI, a gente precisa imaginar que esses bebês, eles precisam estar em um quarto separado, de preferência com fluxo laminar. A incubadora já é uma proteção, mas eles precisam estar protegidos. Encarar eles sempre como suspeitos. Então, a gente não pode colocar eles, o ideal é que as salas sejam individualizadas, porque a gente não pode colocar os RNs todos suspeitos, porque alguns vão estar positivos e outros vão estar negativos, vão ser só suspeitos. Então, imaginar que você precisa ter uma proteção entre um bebê e outro. A gente já tinha uma regulamentação entre o UCI e o UCI de um distanciamento mínimo entre leitos. Mas o ideal é que esse distanciamento, ele passa a ser um pouco maior, tá? Então, é preparar as unidades, e aí a gente tem sempre um leito preparado, principalmente nas unidades mais afastadas, onde a gente possa fazer, salvar, guardar esse bebê, suspeito até que a gente tenha comprovação ou não, tá? Conduzir conforme a sintomatologia, né? Então, se é um bebê que ele tem um desconforto leve, que ele vai precisar de um aquecimento, vai fazer um aquecimento normal. Se é um bebê que nasceu grave, bebê que nasceu com baixo peso, a gente vai conduzir ele igualmente com qualquer outro bebê que a gente tenha conduzido. Claro e óbvio que ele passa a ser um bebê suspeito. Então, a gente tem que lembrar do uso de EPI sempre ao manuseio desse bebê, tá? Para a proteção da equipe de saúde. O indicado é colher o PCR com 72 horas e, se negativo, repetir com 7 dias, tá? Os exames, hemograma, PCR, hemocultura, TGO, TGP e painel para os outros vírus podem ser colhidos. CPK, fosfatase, alcalino e dedímero. Por que que eu disse podem ser colhidos? Porque você tem que seguir o protocolo do seu serviço. O ideal, e aí, esses bebês que vão ser sintomatos, normalmente, eles são seguidos para hospitais de referência, normalmente com unidades neonatais, os hospitais que têm unidades neonatais tenham o seu protocolo de tratamento. Mesmo aqueles que não sejam referências para a COVID, eles precisam ter um manual de contingenciamento. Então, eles precisam saber como agir caso exista um RN suspeito na sua unidade, tá? E aí, eles precisam ter um protocolo individualizado no seu serviço. E a questão da CPK, da fosfatase alcalímetro e do dedímero, diverge muito de protocolo para protocolo. No protocolo de Santa Catarina e São Paulo, ele está incluso. No protocolo da Fiocruz, ele não está incluso. Ele só bota os exames básicos, tá certo? Raio-X, se for um bebê com desconforto respiratório, ele pode ser válido. E o eco também pode ser útil, imaginando que o COVID, ele dá algumas alterações cardíacas, tá? O que a gente tem que imaginar aqui? Sintomatologia de RN para COVID é completamente inespecífica. Vão ser as mesmas sintomatologias que a gente vai ter para qualquer outra doença na NEO. Desconforto respiratório, recurso alimentar, vômitos, resíduo gástrico aumentado. Então, a gente vai ter que realmente conduzir como a gente conduz normalmente todo paciente. Com essa sintomatologia, tem que pesquisar outras causas, como sepsis, como TTRN, como as outras patologias que a gente sempre pesquisa, estudo metabólico, né? Além de pesquisar o COVID, tá bom? Eu quis botar aqui essa fotinho para vocês, né? Do suporte ventilatório, porque é uma pergunta muito comum, né? O que a gente fazer para fechar o fluxo ventilatório? E aí, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela divulgou esse posicionamento do filtro EPA, tá? Para que direcione a gente na hora da condução do filtro. Então, ela faz, ela pede para a gente colocar tanto na hora do ambu, então, se você vai recepcionar na sala de parto um bebê que ele é suspeito, você já pode, se você estiver na sua unidade, já colocar a válvula, tá? E aí, coloca a válvula, se você tiver essa válvulazinha aqui, ou lá, nesse ponto aqui, tá certo? E aí, é bem interessante esse artigo, porque ele dá a possibilidade de você fazer VPP, de você fazer com a cânula T, a VPP sobre tubo T, né? E aí, onde você posicionar o filtro EPA, tá? Como a gente fazer ventilação não invasiva, também com filtro EPA. Porque quem faz neonatologia hoje, eu estou fazendo, falando para uma gama de profissionais, não só neonatologistas, a gente sabe que, normalmente, a gente conduz esses bebês em CIPAP, e para quem não tem CIPAP VNI, para quem tem máquina VNI, né? Venturação não invasiva. E aí, é muito interessante a gente ter um filtro EPA para poder continuar conduzindo esses bebês em CIPAP, tá? Não ter a necessidade de a gente entubar o bebê com desconforto respiratório, só porque ele é suspeito de convívio, porque, até então, ele ainda continua sendo suspeita, tá? A gente evitar a lesão pulmonar, evitar outras coisas. Amamentação, né? E aí, amamentação. Então, o bebê que nasceu bem, foi para alojamento conjunto, o que fazer na amamentação? Orientar essa mãe a lavagem de mãos, a uso de máscara e a amamentar. Hoje, a gente já tem orientação da FEBRASGO, da SBP, para que a gente continue a amamentação desses bebês. Não existe nenhum trabalho que tenha positivado o vírus no leito materno. Ao contrário. Hoje, o que a gente tende a saber é que, se essa mãe tiver IgG, ela tiver anticorpos, ela pode passar, existe a possibilidade dela passar no leito materno para o recém-nascido. Então, é importante que ela amamente o seu bebê. Se a mãe não tiver segurança em amamentar o bebê, a gente pede para que ela tire o leite, a gente pode orientar ela a ordenhar o leite e a oferecer em copinho e em colherinha para esse bebê. Isso, assim, é o que tem, na verdade, no site da IFF. E aí, eu vou colocar aqui a parte só da minha opinião, que já fui mãe de prematuro e que tenho muito medo em oferecer no copinho para o bebê. O ideal é que a gente oriente essa mãe que continue ao seio materno. Certo? E aí, vem todas as inseguranças da mãe no momento do parto. Não é porque a gente está num momento de pandemia que a mãe vai deixar de ter medo de amamentar, que a mãe vai deixar de ter todas aquelas preocupações que a gente já conhece. Que vai ser todos aqueles temores. A mãe vai continuar, ao contrário, vão aumentar. E aí, cabe ao profissional de saúde acolher, saber conduzir, orientar, né? E dizer de todos os benefícios que a gente já sabe do leite materno para que ela consiga amamentar o seu bebê. Vacinação, né? A vacinação, ela deve ser mantida. E aqui eu venho, ó, o bebê se arrumou todo, aquela história, né? O bebê se arrumou todo para ir vacinar, a mãe botou máscara no bebê. A gente sabe que nos bebezinhos menores que dois anos, às vezes, é muito difícil o bebezinho usar máscara, mas aí os familiares vão de máscara, ele vai protegido até o posto de saúde e vai tomar a vacina dele e depois vai dizer, poxa, me enganaram, né? Eu era para tomar a vacina, não era para passear, que eu estava saindo. Mas imaginar aqui, a gente tem várias patologias que a gente precisa manter a vacinação, sarampo, coqueluche, e a gente não pode, de maneira nenhuma, não incentivar que essa mãe vá ao posto de saúde e vacine seu filho. O que a gente precisa é organizar essa vacinação. Então, talvez eu esteja falando aqui para alguns profissionais que estejam no interior, então, organize. Façam uma sala onde essa mãe mantenha o distanciamento em fila, façam a marcação para a gente fazer essa vacinação o mais seguro possível, oriente o uso de máscara. Quem tiver um sistema de saúde mais organizado pode fazer a vacinação domiciliar, se for o caso, depende, a gente tem várias realidades diferentes aqui, mas a vacinação é necessária e ela precisa continuar. A poericultura, né? E aí a poericultura, a gente vai ter várias sequências. A gente sabe que a poericultura do bebezinho de alto risco ela é necessária. Então, realmente, em alguns momentos a gente vai ter que estar orientando a mãe aí a unidade de saúde e aí a gente vai ter que fazer todos aqueles protocolos de uma unidade de saúde limpa para fazer o atendimento do bebezinho prematuro de alto risco. O bebezinho que ele não é um bebezinho de alto risco, é uma poericultura normal, a gente hoje tem a legalidade do CFM para a telemedicina, né? Que a telemedicina pode ser tanto com teleconsulta como teleatendimento, como teleorientação. Então, para os pediatras que devem estar aqui na rede, lembrar que existe essa modalidade que pode ser feita para que só realmente os bebês que tenham a necessidade de serem examinados por completo, eles vão à unidade de saúde ou ao consultório ou ao ambulatório para que a gente consiga proteger ao máximo esse bebê, tá bom? E se for ao consultório ou à unidade de saúde, que a gente mantenha aquele isolamento social e as medidas de higiene adequada para a gente controlar esse vírus. Bom, queria agradecer, dizer que foi um momento a gente vai aqui colocar para abrir as perguntas, Thalita vai entrar, agradecer esse momento, dizer que eu estou disponível para as perguntas, vou tentar responder na medida do possível e que queria dizer para vocês que vai passar, a gente vai continuar nossos atendimentos e a gente vai continuar com nossos R&Ds, na verdade, esses meninos que estão nascendo agora ou são futuros, vão ter muita história para contar, nasceram em tempos de pandemia e a gente vai ter muita história para contar para eles e que todos se cuidem, todos fiquem bem. Muito obrigada, doutora Liana. Foi muito esclarecedor esse momento com você, vimos atualizações, evidências científicas em relação aos cuidados com os recém-nascidos e também pensando no binômio, mãe e bebê, então, fundamental. Agora nós vamos passar para o momento das discussões. Eu vou começar com a pergunta, não é bem, é uma pergunta, mas é um comentário de Lúcia Trajano, que faz parte da coordenação de aleitamento materno da Secretaria de Saúde de Recife, ela também tem frequentado bastante, as webs têm contribuído muito com a gente e ela fez esse comentário, a saída da sala de parto de uma mãe com Covid após a higiene da mesma, troca de roupa e máscara, o bebê sai na maca ou cadeira de rodas junto com a mãe seguindo os mesmos procedimentos de sempre. Ela fez uma afirmação, mas acho que vale a pena a gente discutir, né? É. Oi, Lúcia, tudo bom? Lúcia, sim, né? O ideal, na verdade, é para os serviços em que eles tenham possibilidade e a gente tem aquele berço panda, aquele berço que vai com o bebê para que a gente mantenha esse distanciamento, né? Lembrando que a mãe precisa estar com máscara, mas o bebê nesse momento ele não vai precisar, na teoria, né? E que aí ele poderia estar num berço locado. A gente sabe que muitas maternidades e realmente com a superlotação a gente não vai ter essa possibilidade. Mas depois de que a mãe esteja limpa e com a máscara, pode sim levar na cadeira de roda o seu bebê no colo. Certo, doutora Liana. Lúcia complementou aqui outros comentários, então vou já adiantar os comentários que ela trouxe para a gente. cabe ao profissional orientar como ela administrar o leite no copinho, mas infelizmente muitos pediatras não estimulam ou apoiam a manutenção da amamentação diante das primeiras dificuldades da mãe. No caso dos hospitais que têm banco de leite humano, solicitar ajuda dos profissionais do banco de leite ou postos de coleta. Gostaria de comentar, doutora? Queria comentar. Acho perfeita, Lúcia, sua colocação. Então, a gente vive uma realidade em que a gente tem que cada vez mais estar estimulando a amamentação, a colocar esse bebê no peito, a estar junto da mãe. A gente sabe que são muitas angústias e nesse momento a gente sabe que as angústias na verdade só aumentaram. e talvez o contato, essa proximidade do profissional, a gente está cada vez mais se distanciando por esse momento de pandemia. E a gente está sempre precisando acolher essa mãe, a conduzir essa mãe, explicar corretamente a mãe para que ela não tenha medo de amamentar o seu bebê, que posicione corretamente para que essa mãe consiga amamentar pelos próximos. A gente sabe quanto é importante o profissional do banco de leite, a técnica de enfermagem, a pediatra e a todos os profissionais envolvidos a estarem estimulando e acompanhando esses primeiros dias de amamentação para que haja uma correta manutenção desse aleitamento nos primeiros seis meses. O teu som está desligado, Thalita. Meu Deus, eu acho que eu já estou ficando meio web todos os dias, manhã e tarde. Eu esqueci realmente de amamentar abrir o microfone aqui. Muito obrigada. Então, recebemos vários comentários, mas também parabéns para a nossa palestra de hoje, recebemos diversos parabéns, então, gratidão aqui das pessoas que estão assistindo, aprendendo com o doutor Liana. E, continuando as perguntas, a Sandra perguntou se em casa a recomendação é manter o berço a uma distância aproximada de dois metros da cama da mãe. Isso. A continuação, a recomendação é a mesma, que a gente mantenha o distanciamento do berço com a mãe, né? inclusive que oriente ela sempre a lavagem de mãos, o músculo de máscara, a troca dessa máscara é bem importante, porque às vezes a gente em casa, quando essa mãe em casa está descuidado, né? Ela se descuida um pouco e também é muito interessante, acho, não sei se eu ressaltei aqui, que a alta desse bebê é uma alta normal, tá? É uma alta como a gente fazia antigamente, com as 24, 48 horas junto com a mãe. Certo. Recebemos também um pedido da Áquila Souza para falar mais um pouco sobre a VNI com o uso do filtro. A VNI com o uso do filtro é bem, assim, é um, a gente hoje usa muito VNI, né? E aí a colocação do filtro, a gente sabe que é, que ele vai, não vai deixar o sistema completamente fechado, até porque tem vazamento na narina ali de muito, muito ar. O que a gente, mas a gente também imagina que a gente não tem como quantificar isso, mas que esse bebê vai estar numa sala isolada, de preferência no fluxo laminar e que todos os profissionais de saúde vão entrar com EPI para manusear esse bebê, né? A gente faz muito uso da VNI em RNs e aí realmente a gente, para falar um pouquinho mais sobre manuseio, a gente tinha que realmente fazer uma extensão maior, talvez, para a gente estar encaixando as pecinhas. Eu digo sempre as meninas de fisioterapia que elas são maravilhosas e excelentes na hora de posicionar todas essas traqueias da VNI para que a gente consiga ventilar adequadamente esse bebê. E vai ter a mudança também, de qual ventilador você vai estar utilizando. A máquina que você vai estar utilizando, cada uma vai dar um pouquinho de diferença nos filtros que você vai utilizar. Mas aí depois, eu vou deixar voltar para a tela do meu e-mail, depois eu disponibilizo o meu e-mail para a gente estar batendo um papo por e-mail sobre isso. Certo, doutora Liana. Natalissa Tiago, ela também é médica neonatologista e ela pergunta, caso o RN entre em contato com as fezes maternas, é indicado banho? A mãe com suspeita ou confirmação de COVID precisa lavar as mamas toda vez que ela for amamentar? Interessante as perguntas, né? No manual de Santa Catarina, Nathalie, ele fala que se entrar em contato com urina ou com fezes e que faça realmente o banho do recém-nascido, né? Isso a gente não tem muita comprovação, é muito empírico, porque foi, a gente não sabe se existe realmente essa transmissão no toque das fezes ou na urina, mas na dúvida pró-reo, na dúvida a gente dá banho, né? E o único protocolo que eu vi que tinha essa possibilidade foi o protocolo da Universidade Federal de Santa Catarina, tá? Então, é o que eu posso lhe dizer hoje. Em ter questão de lavar as mamas, eu não vi ainda essa recomendação, mas se a mãe fica em algum momento sem máscara, a mama é muito próxima do sistema respiratório, da boca e nariz, então eu oriento sim a lavar as mamas. Certo. E Lúcia comentou que está feliz, né? Por até agora que tem certeza que vai continuar sendo assim, que o leito materno não transmite o coronavírus e isso corrobora a importância da amamentação desde as primeiras horas de vida. E ela parabeniza você, doutora Liana, pela web palestra e por defender e apoiar o aleitamento materno. É, e ela colocou também que não viu essa recomendação que você comentou agora, e que concorda com as suas considerações, o que você mencionou. Não tem outras perguntas aqui, eu não sei se as pessoas que estão aqui se desejarem enviar mais alguma pergunta, mais algum comentário, nós ainda temos um tempinho, né, aproveitar esse momento com a doutora Liana, que a gente sabe da sua correria, não só, todos os profissionais de saúde hoje, né, que estão diretamente no serviço, na assistência, tá muito difícil conciliar qualquer outro tipo de atividade, porque tá levando, tá consumindo muita energia, né, muito, muita atenção, além de todas as outras coisas que interferem diretamente na nossa saúde mental nesse momento, então, nós somos muito gratos por todos os profissionais que estão aqui contribuindo com a gente, doutora Liana, nesses momentos de diálogo que a gente tem proporcionado esse espaço de discussão e de aprendizado, e também, assim, reconhecendo o quanto que vocês estão se doando nesse momento no serviço e aqui proporcionando, né, esse espaço de diálogo, esse espaço de atualização pra gente, de educação permanente. Tá chegando mais pergunta, tá legal. Então, a Nathalie, né, que é neonatologista também, ela colocou, como trabalho em baixo risco, gostaria de saber se é necessário sempre pedir PCR com 72 horas para RNs com mãe suspeita ou posso dar alta com 48 horas? Pode dar alta, Nathalie. Essa recomendação do PCR é para os bebezinhos sintomáticos, tá? Para aqueles que vão ficar em CIPAP, que vão ficar mais tempo no hospital, e aí a gente recomenda o PCR com 72 horas, mas para os assintomáticos ficarem em alojamento com a mãe pode dar alta, certo? Eu só queria, assim, dizer que é importante e que a gente veja como a gente é uma patologia muito nova e que não só os centros de referência vão receber esses pacientes suspeitos de COVID, que qualquer alteração ou qualquer anormalidade vocês relatem, coloquem em grupo, porque é a partir do compartilhamento de ideias, compartilhamento de sintomatologia, compartilhamento de identificar os exames complementares que foram feitos e o desfecho do recém-nascido é que a gente consegue crescer cientificamente e a gente saber como agir, né? Muitas vezes a gente não tem o trabalho científico que nos respalda, mas a gente tem a vivência de outros centros que estão vivendo e a gente acaba conduzindo o RN mais adequadamente possível, né? Então, dizer que compartilhem sempre a experiência de vocês que estão em outros centros ou que vocês receberam pacientes com COVID e RNs COVID positivos para que a gente possa aprender sempre mais. Certo, doutora Liana. Nathalie agradece, né? Ela escreveu grata demais por essa apresentação. Então, a gente está recebendo aqui também muitos parabéns para você, tá certo? E a doutora Alessandra, que legal que você está aqui com a gente. É a palestrante da segunda-feira. Ela vai trazer o diálogo sobre a criança de risco e ela colocou aqui para a gente lembrar que segunda-feira ela vai estar aqui ao vivo com a gente e vai aprofundar, continuar essa discussão, né? Perfeita, perfeita. Então, aqui continuaram parabéns. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta, algum comentário. Se tiver, a gente ainda tem um tempinho. Mas, enquanto as pessoas vão escrevendo aqui, eu vou deixar registrado que depois vocês poderão consultar esse material no link do portal do Núcleo de Telesaúde. Eu vou colocar aqui no chat. Daqui a pouco o Renato também vai publicar os links dos nossos canais. Nós temos o canal no YouTube onde vai ficar essa apresentação hospedada. Também vamos colocar a apresentação no Moodle do Núcleo Telesaúde. Então, vocês poderão posteriormente consultar, indicar para os outros profissionais que não puderam estar aqui ao vivo com a gente. Tem muita gente nesse momento lá na assistência. Então, indicar para os outros profissionais. Fiquem à vontade e também fiquem à vontade para apresentar a nossa agenda. A gente está com uma agenda diária de web palestras. Como a doutora Alessandra já nos lembrou que segunda-feira às 10 horas a gente vai estar aqui com ela. Então, vocês podem consultar a nossa agenda. Está bem cheia de diversas temáticas. Então, a gente tem se aproximado das áreas técnicas da SES. Tem sido um trabalho muito conjunto em relação à sugestão de temáticas para a gente discutir aqui. E a gente também lançou um formulário no nosso portal para os profissionais que estão na assistência solicitarem webs em relação às dúvidas, às temáticas que eles têm dúvidas. Então, eu preciso deixar aqui registrado que o tema dessa web palestra foi o pedido de vários profissionais que estão na maternidade, especialmente da enfermeira Sara Valente. Ela trabalha na maternidade aqui na região metropolitana de Recife e ela fez esse pedido várias vezes pelo nosso formulário. Então, a gente tem buscado também atender ao pedido dos profissionais e aos pedidos das áreas técnicas, considerando que a educação permanente o principal objetivo é a gente contribuir com o processo de trabalho, com a realidade, com o contexto que a gente está vivendo. Então, especialmente as pessoas que estão na maternidade trouxeram isso para a gente, dessa necessidade, desse conteúdo. Algumas não estão, inclusive a enfermeira Sara, ela não está aqui ao vivo, ela vai assistir depois, mas só para deixar registrado assim que a gente também tem esse espaço que vocês podem sugerir. Então, aqui só tem mais parabéns, doutora Liana. E que Anderson só te dizendo que vai estar disponibilizada no nosso portal. Renata já publicou aqui na tela, tem o endereço da nossa agenda, o endereço do canal do YouTube onde vai estar essa web palestra e eu vou colocar aqui no chat para vocês o link do Moodle onde a gente vai hospedar o material teórico, a apresentação que doutora Liana trouxe para a gente. Então, como não tem mais perguntas, a gente sabe foi tudo muito esclarecedor, eu acho que a gente já pode passar para a doutora Liana para a fala final e depois a gente se despede. Eu acho que é o momento mais triste da web palestra se despedir. É muito legal estar aqui com vocês. Fique à vontade, doutora Liana. Só tenho a agradecer mesmo, eu acho que as falas já foram contempladas, agradecer que a gente conseguiu chegar em várias localidades hoje, eu fico muito feliz, o Estado está contemplado, dizer que fique sempre à disposição, acho importantíssimo o trabalho da telesaúde no Estado, acho que está cada vez crescendo mais, dizer que nossa parceria fica aqui sempre e que vamos ter calma, paciência que tudo isso vai passar. é verdade, doutora Liana, nós representando aqui a equipe do Núcleo de Telesaúde, é uma equipe muito pequena, mas extremamente integrada, a gente acredita muito na potencialidade das tecnologias para apoiar o cuidado na rede de atenção à saúde, então representando nossa diretora, a gente agradece a sua disponibilidade e também as pessoas que estão ao vivo com a gente, os profissionais que estão aqui que interagiram com a gente, se não tivesse a presença deles, esse ambiente não seria um ambiente vivo, tão próximo da realidade, tão real, então trazendo as questões reais e a gente fica muito grato com esse tipo de interação. eu gosto sempre assim, quando a gente fala de uso de tecnologias, eu gosto sempre de lembrar de alguns conceitos que o médico sanitarista Emerson Marie, ele ensina para a gente em relação às tecnologias leves, leves e duras e as tecnologias duras, e tem me chamado bastante atenção assim, as tecnologias nesse momento de pandemia, não só o uso de tecnologia, tecnologia mesmo como o computador, a internet, mas o quanto que a gente também percebe a necessidade que a gente tem das tecnologias leves, do acolhimento, das tecnologias relacionais, e que a gente está sentindo muita falta nesse momento, que a gente não pode abraçar, que a gente não pode estar muito juntinho do outro, que isso nos dá um alívio, um afago, mas que a gente precisa se cuidar para voltar a fazer esse tipo de prática de uma forma até mais forte, porque parece que depois que a gente sente a falta, parece que chama mais atenção, então eu gosto muito de ouvir o Emerson Marie, eu tenho escutado bastante os diálogos que ele tem trazido sobre a pandemia especialmente, e isso tem proporcionado muitas reflexões, considerando o que a gente está vivendo e o que a gente é o nosso ideal mesmo de pessoa, como a gente escolher ser profissional de saúde e a gente tem o objetivo de cuidar do outro e a gente espera continuar agitar nessa luta e continuar lutando pelo nosso SUS, que é o nosso maior patrimônio no contexto da saúde, da rede de saúde e que a gente precisa cada vez mais reconhecer a importância do SUS e a importância dos profissionais que estão na linha de frente dos serviços de saúde. então, muito obrigada, maravilhoso estar com vocês, né? Tem sido realmente um abraço, tem sido um abraço mesmo distante, mas a gente sente o acolhimento mesmo à distância por aqui, por esses diálogos, tá bom? Aí chegaram outros parabéns, tá? Doutora Iliana, só para lhe dizer. E, gente, assim, a gente se encontra na web de doutora Alessandra na segunda-feira continuar conversando sobre o cuidado às crianças, né? Que com certeza elas terão muita coisa para contar no futuro sobre tudo isso que a gente está vivendo. Exato. Um abraço enorme. Um abraçozinho para vocês, um abraço. Tchau, até mais. Obrigada. Tchau,